Música Na última atualização do governo do estado do modelo de distanciamento controlado, o Rio Grande do Sul chegou ao momento mais crítico da pandemia desde a implantação desse sistema. Nada menos que 10 regiões estão na bandeira vermelha, o que corresponde a metade do mapa do estado. Antes dos recursos dos municípios, 15 áreas estavam na bandeira vermelha. O governo acatou as requisições das regiões de Santo Ângelo, Erestim, Cruz Alta, Santa Cruz do Sul e Santa Rosa, que seguirão na bandeira laranja. Já Caxias do Sul, Taquara, Passo Fundo e Cachoeira do Sul pioraram seus status, ficando no mesmo patamar de Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Capão da Canoa, Palmeira das Missões e Pelotas. Com a mudança, as regiões que passaram para a bandeira vermelha só podem autorizar o funcionamento de serviços considerados essenciais no comércio. Na live semanal sobre a atualização do mapa, o governador Eduardo Leite lamentou que o Rio Grande do Sul tenha chegado à marca das mil mortes pelo coronavírus e prestou condolências às famílias atingidas. Diante do número de habitantes que o nosso estado tem, mais de 11 milhões de gaúchos e gaúchas, mil vidas podem parecer um número estatisticamente baixo, mas se é um percentual pequeno para o total de habitantes do nosso estado, a gente sabe que para as pessoas que perderam essas mil mães, pais, filhos, amigos, colegas de trabalho, é mais do que uma estatística. Para aquelas pessoas que tiveram a perda de alguém querido, é 100%. É duro para quem perdeu e por isso nós nos solidarizamos.